Pá, pá, parararará Pá, pá, parararará Pá, pá, parararará Você deveria ver O estrago que deixou passando aqui Podia ser algo bem maior Se fosse em você e não em mim Tudo que eu te dei você jogou Tão longe e fácil assim por nada Eu não deveria ter Confiado na pessoa que você pareceu ser Toda vez que você se exaltava e pisava em mim Por favor agora pisa menos que eu Tô bem aqui na vala Recolha as cartas que você me deu E jogue fora tudo o que for teu A gente vai guardar todas as linhas nesta caixa Talvez um dia eu possa apagar As melodias que me fez cantar Imaginando os quadros que eu pintei Vem pra nossa casa Agora vazia Você devia reparar Que pra ser feliz ou algo assim Você tinha de ser Tão feliz quanto a gente imaginou Eu queria ser Mas o dia nunca cabe a luz Sempre deve ficar sozinha Ninguém pode oferecer Algo que não tem Então você nunca ia me dar A tal alegria que a gente quis anunciar Na estante da sala Recolha as cartas que você me deu E jogue fora tudo o que for meu A gente vai guardar A gente vai guardar todas as linhas nesta caixa Talvez um dia Talvez um dia eu possa apagar As melodias que me fez cantar Imaginando os quadros que eu pintei Pra nossa casa Agora vazia Agora vazia Quem sabe um dia eu possa apagar As melodia As melodias que me fez cantar Imaginando os quadros que eu pintei Imaginando os quadros que eu pintei Pra nossa casa Agora vazia Agora vazia Agora vazia Agora tão fria De longe tão minha De perto esquecida Eu sou uma mentira Agora tão fria De longe tão minha De perto é mentira De perto é mentira Ah, 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 ah